Desde 1974 tem o açaí pra você, olha, atendendo com qualidade, atendendo com bom gosto e precinho lá embaixo, olha, super ofertas do dia. Certo, Ramos? Como é que são as super ofertas? Todos os dias? Preço mais barato ainda, nos produtos. É mesmo? Nas duas lojas? Nas duas lojas. Fora as ofertas do Shop Tour. Essa aí, por exemplo, é uma delas, Sadia, o Apresentado. É vendida em peça, o quilo é R$ 3,79. R$ 3,79. Olha, você que é pasteleiro, você que é adogueiro, você que tem pizzaria, você que tem lanchonete, você não pode perder, tem que vir pra cá. Salaminho, quem é que não gosta de um salaminho? Vamos falar do salame perdigão, certo? Tipo italiano, ele é vendido em peça e o quilo custa R$ 8,39. R$ 8,39 o quilo. Mortadela, tem? Mortadela. Claro que tem, uma infinidade. A gente vai falar da Pauliceia. Isso. Vamos falar dela, quanto vai sair? Mortadela Pauliceia, vendida em peça, o quilo R$ 2,05. R$ 2,05. Não se esqueça das super ofertas. Agora, as ofertas do Shopping, que valem pras duas lojas, tem as super ofertas do dia, que você tem que vir e conferir na loja, certo? Vamos falar da margarina. Agora, vem pra cá então, pra você saber o preço da lata. Essa é a margarina Softelli. Isso, lata com 16 quilo e 400 gramas. É. Vendido por R$ 28,90. A lata. A lata. R$ 28,90. Aqui tem o aginoshoyo pra você também. Isso, vendido em letro. É. Custa R$ 2,75. De segunda a sábado, das 8h às 19h, no domingo das 8h às 14h, na Engenheiro Caetano Álvares, 1927, na Casa Bede. E tem também na Vila Carrão. O telefone daqui é o 3955? 1029. 3955? 1029. Açaí? É isso aí. Não perde. Não perde.